Vagabundo Vagabundo Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu amor, te dava até um doce Sem culpa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, que bom que traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira, já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua loja, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela loja, não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico, eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está 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 O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe ficar, deixe ficar Obrigado.